O teu pai tem migado 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 E diz-te aquilo do Nilton O teu pai tem migado 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 Então conta lá, bom dia Nilton, o que temos para hoje? Bom dia, olha, eu hoje quero falar sobre os aterros sanitários fresquinhos Sobre o quê? Sobre aterros sanitários fresquinhos Sobre os frigoríficos Às vezes temos alimentos há tanto tempo lá dentro Que abrimos a porta e vem aquele cheiro Que mais parece que o frigorífico comeu Olhos estragados O hálito é fresco, mas é entregado Portanto para mim o frigorífico É um eletrodoméstico com mau hálito E as pessoas estão sempre a dizer às crianças Ah, não se aproximem do forno Que está quente e é perigoso Mas ninguém avisa que o frigorífico Tem comida estragada E pode, sei lá, intoxicar uma pessoa Eu tenho um amigo que tinha a mania de abrir tudo O que era frigorífico na casa das pessoas E pá, e morreu Morreu, intoxicado Tipo, pá É com a porta fechada Reparem uma coisa O frigorífico é um eletrodoméstico porreiro É, é espada, claro, é giro e tal Agora, cada vez que se abre a porta Parece que morreu lá alguém E não apareceu a família para reclamar o corpo Os frigoríficos são as doninhas do mundo dos eletrodomésticos Principalmente aquela malta que mora solteira há pouco tempo, não é? Depois deixa de morar com os pais e não sei o quê Chegam à cozinha, não é? E começa... E a primeira reação é logo ir ao lixo Olá! Mas não é do lixo Não, não é? Então a segunda reação é ir à dispensa Também não é Não é? De onde é que vem o cheiro? Do frigorífico Mas eu ainda há dias lia sobre eletrodomésticos inteligentes E para mim um frigorífico inteligente É um frigorífico que deita fora as coisas quando passam prazo Senhorio, não pagas a renda Fora Oh, o dono também, mas Nilton Sabes que há desodorizantes para frigoríficos Eu sei Mas também não é por haver desodorizantes para humanos Que as viagens de metro se tornam mais agradáveis no verão Aliás, se os frigoríficos fossem carros Eu tenho a certeza que havia alguém que escrevia na porta Lava-me porto E o mais curioso dos frigoríficos É que nós temos o hábito de meter papéis escritos na porta do frigorífico Podíamos meter papéis com a data de quando tínhamos as coisas lá dentro Para não nos esquecermos de as tirarmos Então, por exemplo Restos do jantar 5 de março Retirado de preferência antes do fim do ano Claro Para a maioria das pessoas A comida sai do frigorífico em duas ocasiões Quando tem bolor E mesmo assim ainda a gente pensa duas vezes Eu já saio de malta que comeu à volta Ou quando o frigorífico parece o tal aterro sanitário Fosquinho A verdade é que a maioria de nós tem uma relação com os restos que mete no frigorífico Com uma relação com o primeiro-ministro tem com as contribuições para a segurança social Então É puro esquecimento Grande abraço Para essas ordens Deixa-me só mandar um abraço para a equipa de hockey salesiana E avisar que no dia 21 de março Eu estou ao vivo em Oliveira das Mães Toma lá Desgotem lá o Teatro Caracas Senão não vou Um abraço muito bem Mas o que é ferro amanhã Sim